Oi meninas, vim aqui hoje fazer a tag Make em 5 minutos. Vai ser complicado fazer porque eu não tenho o costume de... eu não tenho o costume de me maquiar assim, na correria, assim, rápido. Não sei se eu vou conseguir, não sei se vai dar pra mim fazer. Espero que dê. Tô com a cara, ó, sem nada. Espero que dê. Se vocês escutarem algum barulho de panela, assim, me perdoem, é porque eu estou preparando o almoço. Então, eu acabei pegando esse relógio aqui e coloquei nesse horário, porque eu vou almoçar hoje mais tarde. E eu vou estar marcando no relógio que eu estou mostrando pra vocês, tá? Estou com os produtos todos aqui abertos. uns abertos e fechados, mas, assim, eu vou tentar fazer o que eu posso. Espero que vocês gostem, mas... Estou com essa cara de Barnabé, mas espero que dê certo, tá bom? E é isso. Espero que vocês gostem e quando chegar em 50, vamos conversando mais um pouquinho, continuem em 50. Eu vou estar mostrando pra vocês. Vou começar a fazer aqui, porque fazer uma maquiagem 100 minutos, não é fácil. Mas vamos tentar. Ai, meu Deus. Eu vi várias blogueiras fazendo, eu achei super engraçado, isso foi divertido. E resolvi também entrar na dança e me jogar. Ai, meu Deus. Tô nervosa. Tô nervosa, porque falta um minuto só pra começar. E... Ah, outra coisa. Eu vou fazer a make e assim que eu terminar de fazer, eu vou estar falando tudo, tudo, tudo que eu usei, tá? Chegou em 49. Ó, já chegando em 50. Tô tão branca, mano. Tô horrível, assim. Essa vez aqui não existe, tá, gente? Só quando acorda. 50. Ai, 50. Tô super nervosa. Acredita se quiser, a pessoa aqui não tem cronômetro. E horrível, né? Ter passado. Se eu procurar, eu não achei, não tinha. 50. Vou pegar o corretivo. Meu Deus, tô na minha unha, que eu vou... Corretivo. Passar aqui, não dá pra passar... Tô dando batidinhas. Vou pegar a base. Vai, passa. Vou pegar a minha base com a mamãe. Essa base é maravilhosa. Tô pegando, faz um pouco da base, ó. Ó, só tem mesmo, achei, ó. Gente, a maquiagem é muito boa, já. Não sei se eu vou conseguir. Ó, meu Deus, pegando o computador, o marido me mata. Aí ele entra aí, queira, com tudo. Tá bem triste? Será que vai dar certo? Tem 50, né? Acho que vai. Ou não. Mas se não der, eu vou chorar glitter. Vou fazer que nem a taça. Agora vou tá... Cadê? Ai, meu Deus, perdi o negócio. Gente, cadê? Ele tava aqui. Ah, ó. Contornou. Tô fazendo o pensamento. Tô fazendo o pensamento. Gente, tá com o negócio do contorno aqui. Olha. Ó, um atonto também. Eu sou a única pessoa no mundo que já fazia o negócio. E perde o negócio de vista. Passando aqui o contorno, levando bastante por assim. Não era esse que eu tava... Que eu tava caralhando demais. É o que tem pra hoje. Agora a bruxa pra gente. O bruxa tá dando uma linha de saúde, né? Quando acorda, ele é pra cara do marido. Ele dizia, bom dia, meu amor. Agora, sombra. Não vou passar fotocionalizador. Vou tá passando. Você deixa um bruxo assim. Iluminadora só. Só pra... O olho não ficar tão apagadinho. Oh, meu Deus. Bora, tá pegando isso aqui. Tô fazendo uma fotocionalizadora no côncavo. Só pra dar um... Um toque, gente. Que essa sombra linda. Meu Deus, oh, meu Deus. Será que eu consegui, gente? Cadê o... Ai, meu Deus, cadê, meu Deus? Cadê? É o mais difícil. Gente, eu não trouxe o... O... O anúncio, não. Gente, eu não trouxe. Menina, anúncio, não sei o que. 53. Eu comecei 50 até 2 minutos. Olha. Passar um pouquinho aqui. A gente tem muito difícil isso. Porque geralmente 5 minutos eu levo só pra... Vou fechar o... Vou fechar o... Tá 53, gente. Esse batom aqui eu tô amando. Vou fechar o... Vou fechar o batom. A gente tem que fazer o batom. Faz um pouquinho de sobra. Vou fechar o batom aqui. Já que é rápido. Então, pelo menos alguém vê que você tá com alguma coisa na cara. Olha aqui. Um pouquinho de batom. 54. 54. Não tem que terminar o... Esse lápis é assim, o botinho. Passar um pra mim. Vou fechar o batom aqui. Só pra dar uma... Mais um aqui. Aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, pá, pá. Tá aqui ó. Ai, meu Deus, de novo, não perdi Gente, não façam isso, mas como eu não encontrei E eu não posso parar Acredito, se quiser eu perdi Pronto 50 55, acho que dá pra vocês verem aí, ó 15 e 55 Ó, 15 e 55 Yes, consegui Então, gente, essa é a make que dá pra fazer em 5 minutos Ficou legal Acho que dá pra dar uma enganada Poderia ter passado um iluminador Caso vocês queiram, né, mas como em 5 minutos também já acabou Então, acho que é a cabeça que eu tô comendo É uma make que acho que dá pra você ir pra todo lugar Dá pra sair, dá pra ir pra trabalhar Se você vier super atrasada Então, vou falar os produtinhos que eu usei Tá? Acho que vocês viram, né, que deu certo Mas eu acabei perdendo Se você vai perder, porque eu perdi o blush Aqui, sentado Enfim Ok, deu certo Então, vou falar as coisas que eu usei Como corretivo Eu usei minha paletinha De 15 corretivos Falaço bem rápido, tá? Como Olha que eu vou Ops, eu tô com a unha grande Fica, né? Como iluminador Iluminador Ok Como base, eu usei Essa daqui Da Milani Essa base aqui da Milani Que eu estou de love Olha o tanto que eu já usei dela Ela Ela é tipo uma caneta assim É pra você girar aqui E ela sai aqui embaixo Como base, eu usei Pra fazer Não Como pó Como pó, eu usei O meu queridinho Da Belene Nesse tom aqui Ele é Ele é com Claro Natural 01 Eu gravei um vídeo com ele Mostrando As compras que eu fiz Ele é esponjinho aqui Ele é com essa esponjinha Muito bom Esse pozinho aqui Ele ainda tem proteção solar De 30 Como máscara de cílios Eu usei A The Falsies Da Baby Lean Também Aqui na linha d'água Eu passei O Jumbo O Jumbo da Knits Na Cô 602 Dark Dark Brown Dark 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 Especialzinho que eu não usei Como blush Eu usei O meu queridinho Chegou pra mim Que eu até Fiz um vídeo Acho que ainda não foi pro ar Da MAC Da coleção World Roma Ele é maravilha Ele é Essa corzinha aqui Ele é Blush Vem com espelho Ele é blush E iluminador Ele é muito Muito lindo Eu usei Esse blushzinho aqui Pra tá fazendo Vou mostrar pra vocês A cor dele Muito linda Eu usei ele Como blush Amei esse blush Vem nessa caixinha aqui E no meu vídeo De comprinhas Ele também tá Logo logo Vai pro ar Pra fazer a marcação Do côncavo Aqui em cima Eu usei O meu blush Power da NYX Na cor 10 Love Porque ele tem Essa coisinha aqui Opaca E eu uso Ele não tem brilho E ele fica Bem natural Então eu usei O mosaico da NYX Pra tá fazendo A marcação do côncavo Como contorno Eu usei Pra tá fazendo A marcação aqui Do contorno Eu usei O meu Discipline O que eu mais amo O meu Bronzer Da NYX Na cor 02 Que é esse Mega bronze aqui Aqui tem esse barquinho Aqui é o iluminador Mas eu usei só O contorno mesmo Porque é esse aqui Então como bronzer Eu usei ele Como sombra Eu usei Uma sombra Que chegou pra mim Um trio Chegou pra mim Da Sephora Sephora Que eu comprei Na loja online E também Eu gravei um vídeo Mostrando Logo logo vai pro ar também Ela vem Essas três cores aqui Lindas Bem citilantes Dá pra usar bastante Durante o dia E a noite também Que foi a que eu usei Aqui Só pra dar uma A gente saudável E em cima aqui Não dá pra ver Porque como é de dia Eu usei a branquinha E pra sombra Na pálpebra Eu usei Esse clarinho E esse outro aqui Eu usei esses dois Tá bom E Na boca Eu usei O Carmex Sabão morango Eu estou Amando In love Com o Carmex E como Batom Eu usei O meu da Hairline Lindo Ele é um nude Mate Dessa cor aqui E ele é muito lindo Ele é o 003 E o nome dele É Malve It Over Malve It Over Acho que não vai focar Mas ele é lindo A balade dele é linda E é da Remo É Pincéis Pincéis Eu usei O O réplica da MAC Do kit De 22 pincéis Esse aqui é o 222 Usei também Esse aqui Como blush Ele é o número 150 E usei Esse aqui Da MAC Também Que é o número 168 Então Foram esses Os produtinhos Que eu usei Eu não esqueci de nada De falso Que eu falei Foi isso Usei só esse aqui Que é Aqui da sobrancelha Pra dar uma ajeitadinha Então foi isso Meninas Espero que vocês tenham gostado A tag ficou um pouquinho maior Porque eu fui falando dos produtos E tal Mas eu diria que deu tempo de fazer Então espero que vocês tenham gostado Essa é a minha make Pra sair em 5 minutos Super rápida Super fácil de fazer E você pode também tentar fazer Caso você queira mandar um vídeo Resposta pra mim Pode deixar aqui embaixo O linkado no meu vídeo Que eu vou amar ver vocês Um super beijo Meninas Fiquem sempre com Deus E até o próximo vídeo Tchau